Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo-reaction. E o meu direct de hoje é Nath Peluso com Estás Boníssimo. Último lançamento dela. Eu estou trazendo, porque eu adoro trazer um lançamento. Ainda mais Nath Peluso, que eu sou fã, assim, visualmente falando, muito mais. Ela sempre entrega um clipe magnífico, com looks incríveis. Com uma pegada foda, com dança, com... Eu amo a Nath, gente. Ela é muito boa, muito boa. E aí, pelo teaser que eu vi dela olhando assim, eu falei... Ixi, o clipe vai ser, ó, pancada, como os últimos que eu já reagi. Se você não viu, eu reagi a mafiosa, eu acho que eu reagi a delito também. Entre outros, se eu não me engano, tem uma playlist. Se não tiver, eu faço agora. Vou deixar aqui e no fim. Mas bora assistir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa seu like se você gosta de vídeo-reaction, se você gosta da Nath, se você gosta de mim. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. E na descrição, tá rolando uma vaquinha pra me ajudar a comprar um celular novo. Estou com um provisório. Se você puder me ajudar, seja com qualquer curtinha, será muito bem-vindo. Obrigada. Bora começar. Nada é peluça ou presente. Com muita atitude sempre. Com muita atitude sempre. Dividido por Jerry Kelly. O que está aí? O que está aí? Muito style. Olha essa cena. Eita, moizete. Olha que bela! Vai ter dança, certeza. Olha que style, galera! Eita, ela até levantou. Como foi? Ficou passada. Eu tava pensando no Michael Jackson, ela deu esse gritinho ainda. Eita! Gente, que cara gostoso. Olha, é Michael Jackson. Uma coisa meio Billie Jean, é Billie Jean? Ai, eu acho ela muito sexy. Olha, ela é a melhor, ela é a maior. Que figura, que linda, que loucura. Olha que sexy, gente, assim. Que delícia. Uh! Ih, ela impecou ele. Uh! Eita! Jaqueta dela bap, hein? Uh! Uh! Eu amo que ela brinca muito com música, visual, luzes, sempre. Eu amo que ela brinca muito com música. E dança. Eita! 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 Eu queria ser sexy com ela, gente. Eita! Eita! This girl looks like a familiar. Oh, Michael Jackson! Já vi esse meme, eu amo. Gente, incredible! Eu amo a Nath, como eu falei, eu adoro que ela brinca muito. Ela aposta, ela é foda, tipo... A gente nunca sabe se uma música dela vai ser de tal jeito ou de outro. Porque ela realmente brinca muito com muita coisa, sabe? Com música, com batidas, com elementos, enfim. Enfim, eu adoro, eu acho ela um dos melhores styles da atualidade, inclusive. Visual também impecável. Ela veio com uma referência muito boa do pop do Michael Jackson. Se eu não me engano, é Billie Jean. Enfim, bapho, gente. Entregou dança, entregou look, entregou muito sexo, entregou conceito. Como de costume, amei. Se você diz, está aí boníssima, o que achou? Deixa aqui o seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido para maratonar o meu canal. Tem um pouco de tudo, inclusive da Nath, como eu falei. Tem a playlist aqui, tem... Vivir assim as morinhas... Eu amo essa música, não saí da minha playlist jamais. Enfim, vem maratonar. Não esquece também de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.